Caralho, caralho Caralho, caralho 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 Tchau, tchau. 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 Caralho, pudeu. Ah, meu Deus. Pudeu o granão aqui, hein? Ah! 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 Fui! Cola? Aquela ali não serve não? Não, é cola de madeira, deixa eu ver aqui Mas eu acho que tem cola... Tem cola branca ali também Tem que ver ali dentro É... É que essa daqui é especifica pra madeira, entendeu? Vou dar-lhe um tirão... Cê não queria entrar? Então entra seus arrombados Hum, me fodi Caralho, fodi o grandão Ah, 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 ah Não, filho Não, filho Por quê? Por quê? Não, velho Porra aí Almolecência demais Esperar eles virem aqui, vou dar a volta Vou comer geral no arpão Vou comer geral no arpão Esse é o problema de ter só torre dedo Tô humilde Fico ruim É medic Queiqueim Segura a viagem Valeu galerinha Vou dar uma de querubim agora Vamos aí Sebastião Vai ficar esperto Vai ficar esperto Vem cá no grito dos inocentes Ele é transcendente Não sei até que hora vou ficar hoje não galera Mas estamos engajados a fechar pelo menos esse hoje Tá jogando igual a plataforma PS3 Esse é o God of War 1 Remaster Já fechamos dois God of War já A galera que tá chegando aí agora na live Já fechamos o Ascensio E já fechamos o Chains of Olympia Do not fear Kratos I am the Oracle of Athens Here to help you defeat Ares Find my temple to the east And I will show you how to murder a God E aí Tala 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 Tchau, tchau. Ah, porra! Pô, mozinha, me deu mó sustão. Porra, tu vai matar essas crianças, não? Não, não, não é nem isso, é que eu me assustei, né? Tava aqui concentradão. Aí tu chega com sangue na mão, rosto fodido, eu falei pronto, tomou um tiro. É, tô vendo aí, eu sinto. Tô, tô assim. Tô, tomou calosão, né? Caralho! Porra! Acho que a parede atacou ela de novo. É, a parede bateu nela. Tchau, tchau. Tchau.